Preparado para mais uma review? Vamos lá? Hoje a gente vai contar sobre mais uma criação da Casa Salvatória Feragama. Bora descomplicar? Hoje nós vamos para mais uma review e dessa vez mais uma da Salvatória Feragama, marca italiana conhecidíssima de calçados, uma marca tradicional que começa a história lá no cinema de Hollywood mesclada. Você ainda não leu a história da Salvatória Feragama, do grande designer de sapatos? Aproveita e veja, é uma maratona sensacional e imperdível. Como diz aqui alguém que segue o meu canal, faz a pipoca, senta no sofá, hoje tem Feragama. Já se inscreveu? Já? Já ativou o sininho daquele todos? Aproveita e compartilha. Eu conto com você para poder fazer esse meu canal crescer e a gente continuar descomplicando a moda. Vamos lá? Ela já existia com salto e a gente já viu por aqui uma criação da Fiamma, filha do Salvatório Feragama. Ela nasceu em 1978, mas para comemorar seu aniversário de 35 aninhos, mais exatamente em 2013, o sapato Vara virou sapatilha e ganhou o nome de Varina. Assim como vários sapatos da marca, o pé esquerdo traz a numeração na parte interna, o pé direito traz a numeração na parte externa. Assim como na Vara, a sapatilha Varina, uma das mais práticas que existem no mercado, ela consegue combinar essa coisa meio esportiva da sapatilha com um lado assim, um toque clássico, um toque de elegância dado por esse laço em gorgurão com a fivela em metal, geralmente banhado a ouro ou metal mais trabalhado como esse aqui, niquelado, com a assinatura Ferragama, ok? Em 2013, para comemorar o 35 anos de aniversário da Vara, a Varina veio com a possibilidade de você personalizar, porque a Varina mesmo foi criada em 2008 na coleção Primavera-Verão, tá ok? E aí a gente vê aqui as primeiras Varinas feitas em verniz. A Varina, ela vem em verniz ou em couro comum. Mais uma vez, para... Cabe lembrar essa distinção, né? Que realmente quando você compra alguma coisa em couro, você tem por muito, muito tempo, e aí você, a gente fica naquela dúvida, né? Eu tô fazendo mal ao meio ambiente ou eu tô agindo corretamente? Exemplo disso é esse sapato aqui, que eu tenho dessa época, eu comprei nessa coleção, e eu já troquei o saltinho, vocês veem, esse saltinho é novinho. Uma dica que eu deixo pra vocês, que eu costumo fazer, quando vocês engraxarem os sapatos, engraxem também a sola, do sapato que é preto, obviamente, porque sapato claro não dá pra fazer isso, que aí sempre dá um toquezinho de novo, engraxa na lateral, que são lugares que a gente esbarra, e aí o sapato fica com aquele aspecto ruim, de desgastado. Limpem sempre os sapatos, eu pego meus sapatos assim, porque eles são limpos, por vezes eles passam, a gente passa escova embaixo, olha, esse daqui como é marrom, e tem esse detalhe na sola, eu não passei a graxa aqui, mas eu passo um sabãozinho, como a buchinha, lavo tudo, deixo secar, e aí então eu guardo em caixas, porque eu sei que vocês têm curiosidade em conhecer meu closet, onde eu guardo todos os sapatos em caixa. Vamos lá, eu tava falando que a parte interna do pé esquerdo vem com a numeração, a parte externa do pé direito vem com a numeração. As numerações do Varina, elas vêm do, vão do 4, Itália, que é o nosso 33, ao 11, que é o nosso 40. Eles têm a largura B, C, D, e vocês, e eles têm meia, meio ponto, ou seja, vocês podem muito bem brincar com a situação do meio ponto, pode comprar, como eu fiz, esse aqui é sete e meio C, e esse aqui é oito B, que aí ele vai ser mais estreito. Lógico que esses sapatos, a gente pode ver aqui, eles foram usados, e muito bem usados, diferente da vara, naquela época, esses aqui são completamente forrados, todos eles vêm completamente forrados. Um detalhe muito importante que a gente sente, que vocês me perguntam, ah, um sapato de qualidade, um sapato de luxo, porque ele é forrado inteiramente na parte superior, então, não é aquela coisa que você, quando tem o contato com o peito do pé, tá forrado, e lá pelas tantas, na pontinha dos dedinhos, não tá mais. Não, sapato de qualidade, ele é de luxo, ele é completamente forrado, a sola em couro, também traz esse pesponto, que forma como se fosse um oito, mas na realidade forma aquele estudo do pé que o Salvatore Ferragamo fez, de onde o pé realmente coloca o peso para se apoiar. Ok? Então, ou em couro, ou em verniz, não tem em outro material, tá? A Ferragamo não tem trabalhado já há muitos anos com aqueles couros ditos exóticos, o que é uma coisa positiva para a marca, o laço em gorgurão. Quando eu comentei com vocês que às vezes esse laço, que foi criação da fiamma, declinou em outras criações, eu trouxe aqui para vocês verem, olha, esse daqui foi feito em verniz, e aí com uma criação de uma fivela diferente, sem ser em metal, com assinatura. Tira o papel aí para mim, eu só estou compartilhando. Esse aqui, olha que engraçado, a numeração dele vem justamente na pulseira. Outro modelo também que mostra, eu falo muito essa coisa da declinação, porque quem trabalha com criação, é importante você imaginar que uma vez que você cria um modelo, é importante que você saiba declinar aquilo, o que facilita a linha de produção, facilita também a pessoa a memorizar que aquilo ali é daquela marca, né, fica mais fácil, a pessoa bate o olho e fala, ah, aquilo ali é ferragão. Olha, aqui é outro caso, foi uma variação, um outro modelo, uma sapatilha com um saltinho menor e aí, colocar um lacinho atrás. Ok? Muita gente me pede, ah, Tetê me dá uma ideia, então, às vezes, quando você tiver uma boa ideia, você pode aplicá-la em outras situações também. bem, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu falei, né, que ela é em BCD, as larguras do pé, e é isso. Um beijo pra você e eu espero vocês aqui, pra gente descomplicar a moda juntos. Beijo! Tchau!